Contra a Rússia já foi! Com dois gols do Messi, uma vitória por 2 a 0 na nossa estreia na Copa do Mundo, e agora só estamos a uma vitória da nossa classificação. Vamos chegar aos 6 pontos, vai ser bem difícil de alguém tirar essa vaga da gente, e aí a Rússia vai precisar ganhar da Suécia para levar essa definição para a última rodada. Então vamos lá, concentração lá no alto, e vamos tentar fazer a nossa parte aqui. A Costa do Marfim vem nesse 4-3-3, alguns bons jogadores, destaque para o PP lá na ponta direita, então vamos ter cuidado. Não muda o nosso 4-2-3-1 meio torto, mesmo time que ganhou da Rússia na estreia, só vamos tentar melhorar um pouquinho no entrosamento, na tomada de decisão, errar menos, evitar aqueles erros bobos, e aí ganhar da Costa do Marfim, que, pelo menos na teoria, é a seleção mais fraca do nosso grupo. Rulli, Bustos Forte, Lissandro Martínez, Talhafico, Paredes e Lothelso, Dybala, Messi e Zarathio, lá na frente, Lautaro Martínez. No banco, Gazaniga, Martínez 4ª, Domingos e Palácios, Depou, Pavon e Icardi. Domingos e Palácios, Depou, Pavon e Icardi. E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?